Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura da reunião plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Conceia. Um dos temas do encontro é o preço dos alimentos. Acompanhe. Acompanhe da nossa plenária hoje, que é sobre a alta dos preços dos alimentos e a repercussão sobre a soberania e segurança alimentar e nutricional. E para compor a mesa, quero convidar os representantes do Ministério da Fazenda, o senhor André Minela, que é secretário adjunto de Política Macroeconômica, e também o senhor João Pinto Rabelo Júnior, também do Ministério da Fazenda. Convido o senhor Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do Diese. Convido o Silvio Porto, da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. E também convido o conselheiro Renato Maluf. Vocês todos e todas devem ter visto, porque hoje também é importante que saibam que nós estamos fazendo o lançamento deste caderno, publicado pela CAISAM, sobre volatilidade dos preços internacionais, inflação de alimentos no Brasil, fatores determinantes e repercussões na segurança alimentar e nutricional. E a autoria é exatamente do conselheiro Renato Maluf, junto com Juliana Esperanza, e ambos são do CPDA da Universidade Federal Rural do Rio. E Renato é um conselheiro representante do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, aqui no Conceia. No momento da sua exposição, ele vai falar a respeito do conteúdo da própria publicação. E vocês todos podem levar um exemplar que se encontra para a distribuição na outra sala. Nós vamos fazer uma pequena modificação na metodologia de trabalho nossa, que será a seguinte. Os representantes do Ministério da Fazenda têm um compromisso em seguida e precisarão sair antes do momento do debate. As exposições e debates deste tema irão até às 12h30, quando sairemos para o almoço, para voltar às 13h30, porque o debate da tarde também é extremamente importante, sobre mercados institucionais, e precisaremos de um pouco mais de tempo para encerrar a plenária às 17h. E a mudança da metodologia, então, é que eu passarei a palavra inicialmente para o representante do Ministério da Fazenda, e, em seguida, vamos abrir um pequeno tempo para umas três inscrições de perguntas, de esclarecimento, sobre as questões, sobre os ângulos do tema que eles irão abordar. Então, nós teremos, pela ordem, esta apresentação do Ministério da Fazenda sobre inflação de alimentos. Quero também explicar que o secretário Márcio Lando de Brito tinha previsto a vinda dele, mas ficou impossibilitado, e por isso que temos outros representantes aqui. Depois da fala do senhor André Minella, nós, então, abriremos esse tempo para algumas perguntas. Depois, nós teremos a apresentação da pesquisa. Teremos a apresentação da pesquisa sobre volatilidade e preços internacionais, inflação de alimentos no Brasil, pelo Renato Maluf, e, em seguida, uma fala do senhor Clemente sobre a análise da tendência de preços de alimentos, que é uma análise do Diese. E, depois, teremos uma fala sobre medidas governamentais que contribuem para a estabilidade dos preços de alimentos na pessoa de Silvio Porto. Só, então, leremos uma proposta de exposição de motivos, fruto do debate ontem das comissões e da preparação da qual participaram o próprio Renato e outros conselheiros. E essa minuta será, então, lida para que nós possamos abrir o debate e tirar os encaminhamentos. Compreendido? Alguma observação? Então, podemos iniciar com a fala do senhor André Minella. Muito obrigado. Bom dia a todos. Então, vamos começar a plenária de hoje com uma apresentação sobre inflação de alimentos no Brasil. Você acha que é melhor apresentada ali? Sim. Pode ser. A vontade, pode ir. Eu tenho controle do slide ou não? Não, não sei se não. Tá. Tá bom. Fica melhor que eu consigo ver a minha apresentação. Bom dia a todos. Então, minha apresentação vai ser sobre a inflação de alimentos no Brasil. Como todos sabem, nós temos esse comportamento da inflação em 12 meses. Nós temos na linha azul ali a variação do IPCA de 6,6, ao passo que o grupo alimentação e bebidas nos últimos 12 meses aumentou 13,5%. Então, bem mais do que a inflação tem, os preços de alimentos têm sido realmente um fator que tem pressionado a inflação para cima. Dentro de alimentação, nós temos dois grupos. A alimentação fora do domicílio, ele tradicionalmente tem uma variação elevada, porque é basicamente serviços, que são restaurantes, lanchonetes, etc. Mas, particularmente, o que tem pressionado bastante é a alimentação no domicílio. Ou seja, os produtos que se compram no supermercado, nas feiras, que chegaram a um aumento de 15,2% nos últimos 12 meses. Um dos fatores desse aumento, principalmente ali no período de setembro, outubro, novembro do ano passado, foi o problema da seca inédita nos Estados Unidos, que levou a um crescimento muito grande do preço de grãos. Então, se a gente olhar nesse gráfico aqui, nós temos, na linha azul, o preço dos alimentos no mercado de Chicago, das commodities de alimentos, nós temos a variação aí nos últimos 12 meses. E a gente verifica que, no segundo semestre do ano passado, a gente teve um crescimento da variação desses produtos, combinado também com um crescimento da taxa de câmbio. Também a gente teve, no ano passado, uma depreciação da taxa de câmbio, que também ajudou a pressionar para cima o preço dos alimentos. Mas, mais recentemente, o principal fator, do ponto de vista da alimentação, foram os produtos in natura. Nós verificamos aqui que o grupo in natura teve um aumento de quase 38% nos últimos 12 meses. Desculpa. Realmente, esses produtos têm um peso em torno de 2% no IPCA, mas eles têm uma volatilidade muito grande. E, como a variação tem sido bastante acentuada nos últimos meses, eles têm tido um impacto bastante razoável na inflação. E, dentro de in natura, nós temos uma pressão muito grande do grupo de tubérculos, raiz e legumes. Aí nós temos o tomate, com a variação nos últimos 12 meses de 122%. A batata inglesa, de 97%, cebola, 76%, inhame, 61%, mandioca, 53% e cenoura, 51%. Então, realmente, boa parte da pressão de alimentação nos últimos meses vem, basicamente, de produtos in natura, com destaque maior desse grupo de tubérculos, raiz e legumes. E também a pressão de hortaliças, verduras e frutas, embora em menor magnitude. Outros produtos também têm pressionado a inflação, outros produtos alimentares. Então, cereais, leguminose e oleaginosos, nós temos aí aumento de 28%. Aí temos, basicamente, feijão e arroz. As carnes têm tido um comportamento bem mais razoável, não tem sido motivo de pressão da inflação. E óleos e gorduras, aí que, basicamente, nós temos o óleo de soja, com crescimento de 16%. Refletindo aquele crescimento no preço da soja que tivemos no segundo semestre do ano passado. Também, ainda dentro de alimentação, nós tivemos um crescimento muito grande de farinhas. Então, a farinha de mandioca cresceu 151%, a farinha de trigo, 22%. Leites derivados também têm pressionado, embora um pouco menos. Nesse slide, nós temos a classificação do IPCA nos diferentes grupos. Então, nós temos aí, basicamente, nove grupos no IPCA. Alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. O grupo de alimentação e bebidas tem um peso de 24,5% no IPCA. Depois, a gente vai ver que no IPCA esse peso é um pouco maior. Agora, esse peso tem sido decrescente ao longo do tempo. À medida que as famílias têm um aumento consistente na sua renda, principalmente nos últimos 12 anos, nós verificamos que, obviamente, a participação de alimentos no orçamento das famílias vai caindo ao longo do tempo. Aqui nós temos a variação em 12 meses. Então, só para, aqui, esse quadro deixar claro que a alimentação é, com certeza, o grupo que tem pressionado mais a inflação quando você compara com os demais grupos. E aqui é somente aquela tabela com aqueles números que eu coloquei anteriormente. Provavelmente vocês não vão conseguir ler, isso aqui é mais um teste de divisão. Mas aí traz aqueles números básicos que eu mencionei antes, com o principal destaque aqui em termos de variação, o tomate, 122%, com um impacto de 0,2% na inflação. O impacto vai ser a variação do preço do produto vezes o seu peso. Então, você tem que considerar as duas coisas. Às vezes, um produto tem uma variação grande, mas tem um peso pequeno e não impacta tanto. Mas, no caso do tomate, nós temos o peso dele não é pequeno, e, dada a variação elevada, a gente tem um impacto bastante elevado. Da mesma forma, a farinha de mandioca. O peso não é tão grande, mas, dada a variação de 151%, ele teve um impacto de 0,16% na inflação. Aqui nós temos a lista dos produtos de alimentos que mais contribuíram para a inflação nesses últimos 12 meses. Então, nós temos que, dos produtos alimentares, o que teve maior impacto foi o tomate, seguido pela farinha de mandioca, mas também tivemos a pressão do arroz, do pão, batata inglesa, do frango, do leite. Vocês observam que a questão do impacto depende da variação e depende de um peso, que não aparece aqui na tabela, mas que também conta, que é importante. Por exemplo, o arroz teve também um crescimento elevado, de quase 30%, e tem um impacto grande porque tem um peso maior na cesta alimentar. Se a gente pegar o IPCA e excluir a alimentação no domicílio, contabilizar apenas os outros itens do IPCA, a inflação, em vez de ser 6,6%, estaria na casa de 5,1%. Então, seria uma inflação muito melhor comportada. Aqui nós temos uma tabela com alguns números referentes ao primeiro trimestre do ano. Aqui deixa claro a pressão bastante forte localizada nesses meses, mais uma vez, da alimentação, então, o índice geral do IPCA subiu 1,9% e a alimentação 4,6%, sendo que, de novo, os principais bilhões foram os produtos in natura. No atacado, aí a gente utiliza o índice de preço atacado da Fundação Getúlio Vargas, a gente observa movimento semelhante. Então, temos ali, na variação 12 meses, na linha azul, a variação dos preços no atacado dos produtos agropecuários, ela é bem maior do que o dos produtos industriais, e a gente observa na ponta ali uma certa desaceleração. Depois eu vou explorar um pouco essa ideia, que a gente tem observado que os alimentos ainda têm pressionado bastante a inflação, mas essa pressão está em queda. Então, as variações ainda são elevadas, mas são menores do que a gente observou nos últimos meses. E esse gráfico, ele procura pegar a variação nos últimos três meses do IPA agrícola com o IPCA alimentação no domicílio. A gente pode ver que tem uma correlação bastante elevada, mas chega no final da amostra, parece que abre uma boca do jacaré ali, que está, de novo, relacionada com os produtos in natura, porque ele tem um peso bem menor no IPA. O IPA, por exemplo, o soja tem um peso muito grande, e essa divergência reflete essa pressão nos in natura. Mas, verificando o IPA na margem, na variação mensal, a gente verifica aí que, desde janeiro, nós temos variações negativas. Nós temos deflação no índice de preço atacado dos produtos agropecuários. E a tendência disso é rebater nos preços ao consumidor, e alguns preços já estão com... os preços ao consumidor já estão sofrendo esse impacto de redução de preços ou de variação mais baixa. O que está demorando são realmente os produtos in natura. No próximo slide, a gente vê que fica claro isso. Do lado esquerdo, nós temos aí os produtos no atacado, que têm crescido bastante, temos tomate, batata inglesa, e do outro lado, nós vemos aí as variações negativas. Então, no último IPA que nós temos disponível, o IPA 10 de abril, a soja aí teve uma queda de 5%, o milho de 7%, mandioca de 7%, aves 4%, arroz mais de 5%, suíno 5%. Então, vários produtos alimentares já... já temos uma queda nos preços ao atacado, que começa a repercutir nos preços ao consumidor. Os produtos in natura ainda estão pressionando, sendo que o repasse do produto in natura é mais rápido para o consumidor. O repasse é praticamente imediato. Aqui nós, somente uma ilustração, na última pesquisa do orçamento familiar do IBGE, de 2008, nós vemos aqui a participação no orçamento das despesas com alimentação, de acordo com diferentes níveis de renda. Então, até dois salários mínimos, a participação da alimentação era quase 30%, e depois, à medida que vai, como se espera, na medida que vai aumentando a renda da família, essa participação da alimentação vai se reduzindo, chegando até 12%, no caso de famílias com mais de 15 salários mínimos. Dentro de alimentação, dentro de alimentação, o item que tem maior peso é carnes. Mesmo nas famílias de mais baixa renda, a participação de carnes é a maior, porque ela é mais de 5%. E também uma participação razoável de aves e ovos. E no slide seguinte, também vemos aí uma participação importante de leite, panificados e bebidas. Agora, um pequeno detalhe técnico aqui, sobre a diferença do IPCA e do NPC, como muitos de vocês sabem, o IPCA, ele pega uma cesta, um orçamento de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, enquanto que o NPC é de famílias que recebem entre 1 e 5 salários mínimos. E, como resultado disso, nós temos que o peso de alimentação e bebidas, ele é maior no NPC do que no IPCA. Então, atualmente, enquanto o IPCA tem 24,5% de peso dos alimentos, no NPC, essa participação chega a 30%. E, como a alimentação é o grupo que tem crescido de forma acentuada, o que a gente observa é que o NPC tem variado mais do que o IPCA. Então, nos últimos 12 meses, a variação do NPC foi de 7,2% e do IPCA foi 6,6%. Refletindo exatamente isso, como a alimentação está crescendo mais e o peso no NPC é maior, você vai ter aí uma inflação maior do INPC. E esse gráfico reflete isso, que é o impacto no índice de alimentação no NPC versus IPCA, que são a parte vermelha, ela é maior aqui no NPC do que no IPCA. Nós tivemos, recentemente, a desoneração de impostos federais sobre itens da cesta básica, à medida que, obviamente, o objetivo não era exatamente reduzir a inflação, mas é que veio em bom momento, no momento de pressão dos preços de alimentação. E esses itens desonerados, eles têm um peso no IPCA de 6,6%. E, em princípio, esses produtos que foram objeto dessa desoneração têm apresentado um comportamento bem positivo. Positivo aqui no sentido que a gente quer. O comportamento deles é negativo, porque a variação é negativa, mas é positivo no sentido de que é bom para a gente. Então, o próximo slide, por exemplo, traz aí, se pegarmos os produtos que foram desonerados, eles tiveram uma queda de 0,5% no IPCA de março, e, sendo que no IPCA 15 de abril, que ele pega, assim, entre os dados entre 15 de março e 15 de abril, essa queda chegou a 1,47%. Então, em princípio, a isenção de impostos federais repercutiu positivamente nos itens da cesta básica. Isso aparece também em outros indicadores, como o IPC calculado pela FIP para São Paulo, e o IPCS, que é o Índice de Preço ao Consumidor calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Esses índices são calculados a cada semana. Então, na segunda quadrissemana de abril, aí a gente observa o mesmo fenômeno. Uma queda de 3% desses produtos no IPC FIP e uma queda de 1,7% no IPCS. Esse é um indicador da Fundação Getúlio Vargas, que aqui no Brasil a gente tem até indicadores diários de inflação, que mostra que ele tem uma rapidez maior, esse indicador consegue captar mais rapidamente alguns movimentos, e aqui também fica evidente a queda dos preços dos produtos desonerados, embora marginalmente a queda tenha sido um pouco menor. Em termos de, eu queria acentuar um pouco isso, que em termos de perspectivas, a gente observa já uma certa descompressão de alimentação. Então, no indicador de IPCA de março, ele foi 1,14, e no IPCA, 15 de abril, ele caiu um pouco para 1,0. Hoje tivemos também o indicador da... o IPCS da Fundação Getúlio Vargas, que saiu hoje, também mostra aí uma queda no crescimento dos preços de alimentação. Então, a tendência, em princípio, agora, a gente observar ainda valores elevados, mas pelo menos uma variação um pouco mais baixa. Existe alguma evidência que o preço de tomate estaria caindo, embora a gente não tenha ainda todos os dados aí bem claros, mas existe uma evidência que nas duas últimas semanas o preço de tomate também tem caído. Então, a ideia da minha apresentação é fazer esse quadro mais geral aí do comportamento do preço de alimentação, e isso dentro dos índices de preço, seus impactos, e deixar bem claro quais são os componentes que estão afetando bastante a nossa inflação. Agora, acho que abrimos para perguntas, não é? Obrigada, senhor André. Obrigada. Você acompanhou ao vivo de Brasília a abertura da reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Concea. Os debates seguem ao longo do dia com o tema alta nos preços da alimentação. Nos últimos 12 meses, os alimentos tiveram aumento de 13,5%, acima da inflação de 6,6%. Produtos in natura, como tomate, batata, cebola e cenoura, foram os que mais impactaram. A alimentação em casa teve aumento maior que a alimentação fora de casa. O Conselho tem a meta de discutir ações na área de alimento e nutrição e encaminhar propostas ao governo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.